Eu venho de longe eu venho, eu venho de longe eu venho, eu venho da mata do meu sertão, eu venho da mata do meu sertão. Eu venho de longe eu venho, eu venho de longe eu venho, eu venho da mata do meu sertão, eu venho da mata do meu sertão. Eu venho de longe eu venho, eu venho de longe eu venho, eu venho da mata do meu sertão, eu venho da mata do meu sertão. Vem, vem, vem! O que é isso? 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 O que é isso?